Fala galera do Youtube, com vocês Gislena Oliveira aqui no canal Quiabos e Maluquis vocês lembram que eu falei que eu tinha passado veneno aqui no Quiabo novo vou mostrar aqui para vocês o mato está começando a amarelar tudo foi passado foi passado glifosato, então é veneno mesmo para matar o mato vocês podem notar que o mato está começando a ficar amarelado o mato morrendo quando chegar perto a ideia é joar esse capim aqui é o colchão, então ele demora um pouquinho mais mas lá na frente você já nota que o mato está meio amarelado aí também é bom para tirar a dúvida de alguém ah, eu não triei o Quiabo eu posso passar veneno? pode, normal mas depois você vai ter que passar capinando o mato do pé da rua do Quiabo não tem jeito então para vocês aqui dão uma olhada aqui não foi triado não foi triado vocês estão vendo o mato está por igual e foi passado veneno aqui está a rua de Quiabo a rua de Quiabo aqui, a outra lá foi passado veneno no meio essa rua aqui que eu acabei de capinar e hoje é dia 31 de janeiro de 2020 o vídeo bem recente mesmo para vocês apesar que eu não posto vídeo velho sempre os recentes que eu faço não foi triado aqui foi passado veneno não passei veneno aqui de cá foi passado o ruim é que a câmera não pega assim o amarelado muito bem mas peraí vamos dar um aqui vocês estão vendo o capim amarelando aí então de lá foi passado daqui foi passado só que o que acontece eu não eu não triei quatro ruas aqui eu não triei uma, duas, três, quatro essa daqui é a outra rua não triei vocês estão vendo está com veneno o capim está todo amarelando mas eu não triei passei só no meio então para aqueles que tem dúvida que falam ah, não tenho tempo para triar mas eu posso passar o veneno no meio e depois colocam o pessoal capinando no pé da rua pode normal não tem nada a ver esse Quiabo nosso aqui está com um mês e cinco dias então vocês veem já está quase na altura a hora que ele estiver todo dessa altura aqui desse daqui aí já vai estar bom posso passar a carpideira e chegar a terra mesmo no pé dele entendeu? que aí vai ficar beleza mas está aí vou fazer um vidinho também novo lá do Quiabo Velha lá onde eu passei a aurora que o vídeo que está aí no YouTube está desfocado não sei porque a lente desfocou e depois que eu postei o vídeo que eu vi então vou fazer um vídeo novo para vocês então galera dá um like curte compartilha aí fica aí com essa imagem bonita do meu Quiabinho de um mês e cinco dias de vida valeu e aí e aí